Olá, o meu nome é Helder Silva, tenho 43 anos, tenho duas filhas, sou de Vizela e andei a estudar na escola secundária de Vizela. Confesso que na vossa idade não tinha grande apetência pela leitura. Quando muito sabia as histórias do tio Patinhas e do Pato Ronaldo, que liam os quadradinhos, porque na altura não havia telemóveis, nem sequer smartphones, e portanto nós entretínhamos-nos a ler banda desenhada, banda desenhada em livros impressos, e portanto eu lembro-me que na altura fazia coleções de livros de banda desenhada e eram esses que eu lia quando tinha aproximadamente 8, 9, 10, 11 anos. Há um livro que me marcou muito e que eu li quando tinha aproximadamente 13 anos e que acabou por me afastar um bocadinho da leitura, é um livro chamado Os Filhos da Droga, da Christian F. É um livro muito intenso e muito denso, e que na altura me foi oferecido, julgo, por uma prima mais velha, precisamente para me afastar do mundo da droga. É um livro que retrata a história de uma jovem que aos poucos se mete na droga e acaba por destruir a própria vida por causa da droga. Esse livro marcou-me de tal maneira que me afastou em definitivo do mundo das drogas, infelizmente, mas acabou por me afastar também um bocadinho da leitura, e, portanto, durante alguns anos eu acabei por não ler muita coisa. Sendo que, quando voltei a ler, e alguns anos mais tarde, praticamente devorava livros, porque percebi o quão importante é nós lermos, e a mais-valia que nos traz a leitura de livros impressos em papel, hoje em dia podem ser em formato digital, podem ser de qualquer maneira, mas ler é muito, muito, muito importante. Eu trouxe, tenho comigo, alguns livros que eu já li. Comecei por ler livros mais pequenos, não tão densos, mas acabei por ler muitos. Li, por exemplo, Gabriel Garcia Marques. Eu li os livros todos de Gabriel Garcia Marques, mas comecei por este, Crónica de uma Morte Anunciada. É um livro fácil, de fácil de leitura, e que não tem, assim, tantas páginas quanto isso, e que faz com que tínhamos o gosto pela leitura. Depois li, lembro-me de ter lido este livro, O Velho que Lia Romances de Amor, do Luís Sepúlveda. Sepúlveda. E foi um livro também de que gostei muito. É, mais uma vez, um livro pequenino, e que, de alguma maneira, vos vai atrair, de alguma maneira, para a leitura. O livro que acabei por ler mais tarde, e que me marcou muito, acabou por ser o livro que me apaixonou, em definitivo, pela leitura. Foi um livro da Isabela Allende. Chama-se De Amor e de Sombra. É este livro que eu tenho aqui, já ainda o tenho comigo, há muitos, muitos anos, que é a história que, de alguma maneira, me prendeu. Eu acabei por estudar até o livro, e coisas relacionadas com o livro. Eu também li os livros todos, ou praticamente todos, não li todos, porque não li os dois últimos, da Isabela Allende. São escritores sul-americanos, quer ela, quer o Gabriel Garcia Marques, mas são... A literatura sul-americana é uma literatura que eu gosto muito, 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 sem menosprezar a literatura portuguesa. Há um livro que eu recomendo a todos. Eu já o li, porque é do Gabriel Garcia Marques, e, como disse, eu já os li todos, que se chama 100 Anos de Solidar. Este livro é um livro genial, é um livro brilhante, e é quase uma leitura, é um clássico, é um livro de leitura obrigatória. É evidente que, aos poucos, nós vamos ganhando o amor pela leitura. Eu li este do Gabriel Garcia Marques, li todos os outros, e depois acabei por ler um livro autobiográfico do Gabriel Garcia Marques, que este sim é muito grosso e muito denso, tem, julgo, 600 e tal páginas. Mas, deixem-me confirmar, também vos digo com rigor, tem 579 páginas. O livro chama-se Viver para Contá-la. É basicamente um livro da história, muito autobiográfico, da história da vida do Gabriel Garcia Marques, que foi escritor, foi prémio Nobel da literatura, mas antes disso foi jornalista. Eu também sou jornalista, e, portanto, de alguma maneira, é alguém com quem eu me identifico muito. Como disse, a literatura sul-americana é algo que me apaixona, mas não só. Gosto também da literatura de outra origem. Artur Peros Reverte, é um autor que eu adoro. Este livro chama-se Um Dia de Cólera, retrata-se, pode dizer, a Guerra Civil Espanhola. E vocês ficam com uma ideia do que é, ou do que terá sido a Guerra Civil Espanhola. Gosto também, Paulo Coelho, Onze Minutos. É um livro que eu adorei ler e que adorei, se vocês quiserem saber, numa espécie de tarde. Numa tarde consegui ler este livro, porque me apaixonei muito por ele. E literatura portuguesa, gosto muito também. Para além dos livros de leitura obrigatória, que vocês têm, agora alguns não são de leitura obrigatória, mas acho que devem ler, essa é de Queiroz, e por aí fora, há um livro que eu adorei. Eu li este livro duas vezes, chama-se Equador, é de Miguel Souza Tavares. Eu adorei este livro. É um livro que retrata às ex-colónias portuguesas e a vida classe como era a vida lá, na altura. Acho que vale a pena ler para se perceber o que foi o país à distância, o que foram as colónias, o que foi Portugal lá fora, e a forma como nós tratamos, às vezes, muita gente dá-nos alguma dose de tolerância que nós muitas vezes não temos. Depois quis saber mais sobre a história do país, da história de Portugal, sendo completamente apartidário, ou seja, não é relevante se o Mário Soares foi muito importante, ou se o Sá Carneiro foi muito importante, ou se não foi, mas tal como li, tal como conheci Mário Soares ainda em vida e acompanhei grande parte do percurso dele, não tive a oportunidade de acompanhar o percurso de Francisco Sá Carneiro. Então, li um livro biográfico de Sá Carneiro, que também é muito denso, mas é um livro genial. Foi escrito pelo Miel Pinheiro e é basicamente a história de vida de Sá Carneiro e de que forma é que ele foi tão relevante na história do nosso país. Portanto, é um livro de leitura quase obrigatória para quem quer perceber o Portugal dos tempos de hoje. Não posso acabar este vídeo sem vos mostrar o livro que mudou a minha vida e, portanto, foi de facto um livro que fez com que a determinado momento da minha vida eu tivesse parado e tivesse parado para pensar, se assim se pode dizer. Esse livro foi escrito por uma escritora chamada Susana Tamaro. Chama-se Vai Aonde Te Leva o Coração. É um livro muito pequenino também e que, ao contrário do que se possa imaginar, não é um livro, não é um romance, é um livro que retrata a história de uma neta e de uma avó e, portanto, não é tanto isso. Portanto, não é tanto um romance. Mas há dois parágrafos finais do livro que eu praticamente memorizei e que foram tão marcantes, tão marcantes, tão marcantes que tornaram que este livro fosse o livro da minha vida, se eu posso dizê-lo assim. Eu posso partilhar convosco esses dois últimos parágrafos e, talvez, vocês consigam perceber porquê que este livro foi tão relevante. Quando te sentires perdida, confusa, pensa nas árvores. Lembra-te da forma como crescem. Lembra-te de que uma árvore com muita ramagem e poucas raízes é derrubada à primeira rajada de vento e que a linfa custa a correr numa árvore com muitas raízes e pouca ramagem. As raízes e os ramos devem crescer de igual modo. Deves estar nas coisas e estar sobre as coisas. Só sim poderás dar conta e abrigo. Só sim, na estação apropriada, poderás cobrir-te de flores e de frutos. E quando à tua frente se abrirem muitas estradas e não souberes a que hás de escolher, não metas por mau acaso. Senta-te e espera. Respira com a mesma profundidade confiante com que respiraste no dia em que vieste ao mundo e sem deixares que nada te distraia. Espera e volta a esperar. Fica quieta, em silêncio e ouve o teu coração. Quando ele te falar, levanta-te e vai para onde ele te levar. Estes dois parágrafos mudaram a minha vida. Como disse, leitura é muito, muito importante. Vocês vivem numa geração da sociedade digital. Eu costumo dizer aos meus alunos, porque eu também sou professor que vivem na sociedade da Google Mania e que acham que está tudo no Google. É verdade que muita coisa está no Google, mas muito do que está no Google está errado. E muita da informação que vocês pesquisam no Google não está correta. Portanto, a leitura dos livros é que nos traz o profundo conhecimento sobre as coisas. É esse o conselho que eu dou às minhas filhas. De resto, basta olhar para as estantes que tenho atrás de mim que estão carregadas de livros. Eu tento, de alguma maneira, são muito pequeninas ainda, mas fazer com que a leitura as atraia, porque a leitura é muito, muito relevante. Mas há um conselho que eu quero deixar, não quero deixar de vos dar e que é muito, muito relevante em relação, não apenas a vocês, mas em relação à sociedade onde vivem, ao país onde vivem, que tem a ver com o acompanhamento e a leitura da atualidade. A maior parte dos jovens afastou-se, em definitivo, das notícias. Acham que as notícias são todas a mesma coisa e são sempre más e são sempre sobre guerras e isto e aquilo e aquilo e o outro. Há uma regra no jornalismo. Não há notícias boas e más. Há notícias que cumprem critérios de noticiabilidade. E, portanto, aquilo que eu vos quero dizer é quão mais informados vocês estiverem, melhores ou mais assertivas e acertadas serão as decisões que vocês vierem a tomar no futuro. Se vocês não estiverem informados, vocês não vão saber escolher. Vocês não vão saber escolher, por exemplo, no momento de votar. E votar é um ato tão, tão relevante, mas tão, tão relevante e que está a afastar muitas pessoas e que, infelizmente, está a fazer com que muitas pessoas se afastem desse momento e desse instante porque votar é o momento em que nós escolhemos, é o momento em que nós optamos. E só uma leitura da atualidade, dos jornais, vocês hoje têm jornais em formato digital, têm jornais em papel impresso, têm jornais, têm pequenas notícias nas redes sociais e, portanto, acompanhem a leitura atenta dos jornais. Vejam alguma televisão e não apenas os programas de entretenimento, mas alguma informação. Sejam cidadãos informados porque a cidadania requer isso. Espero ter-vos ajudado.